Música 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 A 9? Siamo a 9, quase 60. É, não scherzo. É, se é. Do arreva. Fai em modo que... Que a água vá fora de lá. Adesso, agora, olha, tira ela assim. Bravo. ou não. Agora começa a se photonizar. Se for uma bolsa, é a forma forte, vai. Prego, prego. Tem o motor da guarda que aspira, faz o voo cosmico e divertir. A unirada de plastica. Se vão mecer me do toque. Obrigado.